Fala diferenciado, tudo tranquilo? Começando mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece, meu nome é Arif Moreira Sou motocicidade do Rio de Janeiro Há mais de 4 anos, beleza? Hoje, sexta-feira aqui, sexta-feira são 4 horas em ponto, rapaziada Horários em que eu sempre começo a trabalhar Horários em que eu gosto de trabalhar, sei trabalhar Nesse horário aqui, hoje é sexta-feira Se Deus quiser, hoje vai ser um dia Abençoado, dia que eu vou conseguir Fazer um dinheirinho bacana, se Deus quiser Fatura bem, fatura alto E eu já vou começar aqui, cara Com uma corridinha top, rapaz Corridinha boa, bem posicionado Você que não me segue no Instagram Me segue no Instagram lá, que é muito importante Me segue lá, porque eu falei Pessoal, esse posicionamento aqui é bom Botei no Instagram lá, não deu 5 minutos Não deu 5 minutos Tocou a corrida, se liga Ah, que corridinha que tocou, tá? 83 Lá pra Botafogo, rapaziada Ó, Botafogo Beleza? Vamos lá pra Botafogo lá Começar com uma corridinha top E já vou aqui, já tá zerado Meu adômetro já, tá? Já tá zerado, ó Aí, ó Um kmzinho só Beleza? Vou buscar o passageiro aqui, cara E vamos começar nosso diazão aí Com o pé direito E hoje promete Vambora Rapaziada, é o seguinte Estou aqui já em Ipanema já, tá? Estou aqui em Ipanema, ó Já fiz aqui já Três viagenzinhas Estamos aí com 113 Reais aqui no aplicativo, ó Ô, meu Deus Calma aí 113 no aplicativo Vamos ver quanto que eu rodei até agora aqui Ó, eu rodei 58 km, tá, rapaziada? Estamos aí, então Quase com Com o dobro de km rodado, fechou? E aqui eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó Tá vendo que aqui eu tô com uma área Tá com turbo E se eu vim aqui em oportunidades, ó Eu tô com turbo de 17 às 18 De 18 às 19 E de 19 às 20 Então eu tô com mais ou menos aí, ó Três horas de turbo Então eu vou tentar me manter o máximo possível Aqui na região do turbo, beleza? Só for falar, ó 57 reais, tá? 30 km, mas olha o tempo, ó Uma hora E vai me tirar do turbo Não vou fazer essa viagenzinha aqui E vou até Vou até ficar offline aqui, ó Beleza? A ideia é que agora, rapaziada A gente conseguir fazer Muitas viagens Nesse turbo Pra eu ganhar Mais por quilômetro rodado E aí quando acabar o turbo Eu vou começar a pegar corrida boa Corrida longa Corrida que tá pagando melhor Beleza? Mas se eu tiver uma corrida aqui Muito boa Com pouco tempo de viagem Pagando bem Eu vou deixar de fazer o turbo Pra fazer essa corrida longa Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui No decorrer do vídeo Acompanhe o vídeo até o final Vai ter muita dica boa Tamo junto? É, rapaziada Tô aqui revisando aqui O vídeo de sexta-feira, tá? Você que não viu o vídeo de sexta-feira É o vídeo da gorjeta Vai lá no vídeo da gorjeta lá Que eu explico pra você Como ganhar gorjeta Como pegar particular Dou bastante dica lá De como você faz Pra você pegar particular E gorjeta, beleza? Vai no vídeo de sexta-feira Tô aqui assistindo o vídeo aqui agora, cara E olha a corrigida Tô com a minha aqui Não vou sair daqui Beleza? Se fosse, por exemplo Minha última corrida do dia Eu iria, de repente Porque eu moro relativamente perto Mas, como eu estou trabalhando ainda Eu não vou Beleza? Agora vou fazer uma pergunta pra vocês Vocês iriam? Responde o que eu quero saber aí Vocês iriam nessa corrida aqui? Ou não? Aí, ó Pausa o vídeo aí Pra vocês verem a corrida certinho, tá? Vocês iriam ou não? Fala comigo É, meu povo e minha pova Nossa, hoje tá frenético, cara Tá frenético Quero saber de vocês Como é que foi a sexta-feira de vocês, cara Comenta aqui, por favor Como é que foi a sexta-feira Se foi boa, se foi ruim Se pegou muito trânsito Pegou pouco trânsito Se deu pra fazer uma boa estratégia Porque Pra mim aqui tá sendo bom Só que também eu tô conseguindo Pegar as corridinhas Tipo assim Na faixa mesmo Corridinhas boas Não pagando bem Mas rápidas Que deixa bem posicionado Só que agora eu acabei pegando aqui Uma passão com rado aqui, cara E pra voltar pelo túnel Pra quem conhece aqui o túnel, né Tá um trânsito ferrado E pra subir aqui o Vidigal Aqui, o morro do Vidigal Também tá um trânsito ferrado, cara E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou no sentido barra Mostrar pra vocês aqui, quer ver? Ó, rapaziada, ó Lá tá até dinâmico lá no Vidigal, ó Tá até dinâmico no Vidigal Só que, pô O trânsito tá dando meia hora Pra andar 2km, cara Meia hora pra andar 2km Então o que eu vou fazer? Vou ali no sentido barra ali Não tá dinâmico lá no sentido barra Mas eu vou ver se eu consigo descer Sentir do barra que tem menos trânsito Pra eu continuar pegando corrida Tô online aqui agora Mas aqui é uma região que eu não toco Aqui em São Conrado É difícil tocar aqui em São Conrado Fica até a dica pra vocês aí, tá? É, São Conrado é uma região Que não costuma tocar bem Beleza? Eu vou descer pra barra ali Pra andar de oceânico ali Na Lúcio Costa Que geralmente lá toca As corridinhas boas Fechou? Bora Até agora tá 1,9264 Tá, rapaziada? 1,9264 E aqui, ó 86km, beleza? Aí, ó Tô aqui na Rocinha Vou fazer o retorno aqui Sentido barra Beleza? Bora Aí tô com aqui, ó Ó 80 reais, ó Aí Aí Vou até aprentar aqui Só que eu não vou não Tá maluco Não vou não Vamos ficar aqui offline Ficar online de novo E vambora Vamos esperar uma corridinha boa Apareceu uma corridinha aqui Pra mim da Indrive, cara 20, acho que 21km Tava pagando 31 Na Indrive Aí eu fui e coloquei 42 O passageiro aceitou E eu trouxe Lá do Daquela cidade da Barra ali Perto do Tayangá Ali Perto do Tayangá não Pra quem conhece Ali na Jardim Oceânico Próxima Jardim Oceânico ali Aqui pro final do recreio Aqui No condomínio de luxo Que tem aqui 21km 42 reais Eu vim Tive que fazer aqui, ó Se liga Aí, ó 42 reais Quem quiser calcular Os km aí, ó Ministro Ivan Lins Por Riviera do Sol Aqui, ó 21km Trouxe Agora vou sair aqui Do condomínio aqui agora Vou descer ali perto Do recreio Recreio Shop E marcar um 10 Se não vou pra aqueles condomínios Que tem lá do outro lado, né, hein Beleza? Bora É que eu falo Eu tenho 3 aplicativos Tô com os 3 ligados O que tocar melhorzinho Eu tô indo Bora E, rapaziada Vou fazer uma pausazinha aqui, tá Vou encontrar um amigo Inscrito aí do canal Show pra lanchar com ele lá Vou lá lanchar com ele lá E vou fazer uma pausazinha aqui Nos trabalhos São exatamente agora 10x10, tá, rapaziada Eu tô aqui no Joar Aqui é uns condomínios aqui Do Joar aqui Que é Bacaninha com os condomínios aqui Que é uma paisagem bonita aqui E eu vou fazer uma pausazinha agora Vou fazer uma pausazinha agora Pra poder lanchar Depois a gente vai voltar aí Pra continuar nossos trabalhos Beleza? Vou mostrar quanto que eu fiz até agora Quanto que eu rodei Pra gente ir já ir calculando Rapaziada, ó 249 aqui na Uber, tá? Mais aqueles 42 da Da InDrive, tá? Dando mais ou menos aí uns 92, 91 reais Beleza? Rodei até agora 154, tá, rapaziada? 154 Beleza? Vamos lá, vamos lá lanchar E daqui a pouco a gente volta Pra complementar nossa Nossa meta diária aí Partiu? Rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui, cara Um macete que todo mundo da Uber faz Se você não faz Você tem que aprender a fazer esse macete Que ajuda muito a gente aí No decorrer do dia Do trabalho Pra não ficar sendo prejudicado Não ficar perdendo tempo Vou mostrar pra vocês aqui Agora o macete que todo mundo faz E se você não faz Você tem que fazer Beleza? Rapaziada, ó Essa aqui Vai ser a segunda corrida Que eu vou recusar, tá? Vou mostrar pra vocês aqui O macete que eu uso E que a maioria usa Eu vou recusar aqui agora E vocês vão ver Que vai dar um erro, ó Você necessitando viagem? Entendido Se tocar mais uma corrida E eu recusar de novo A Uber vai me deslogar Então o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui A telinha aqui Vou ficar offline E vou botar O meu direcionamento de novo Aqui, ó Botei de novo Beleza? Siga o Leste Na Avenida do Pepe E aí, rapaziada Com esse pacete simples, cara Com esse pacete simples Eu não sou deslogado Do aplicativo Porque se eu recusar Mais de duas corridas A Uber vai me deslogar Pra pedir pra eu logar de novo Mandar SMS Botar o código Muitas coisas Até eu começar Depois Depois Até eu começar Receber esse chamado de novo Vai demorar aí Mais de dois minutos Então esse é um pacetezinho Simples Muita gente pergunta aqui no canal Pô, Alif Por que você fica online e offline? Esse é um macete, rapaziada Tocou duas Fica offline E fica online Só tem uma Um porquê, tá, rapaziada? Só tem uma Uma observação Se você tiver direcionado E você já pegou uma corrida Com esse direcionamento Se você ficar offline Vai cair o direcionamento Então você não pode ficar offline Depois de ter pego a corrida Com o direcionamento Beleza? Tem que aceitar e cancelar Não tem jeito Dá pra fazer isso duas vezes Na terceira Eles vão te deslogar automaticamente Não tem como, beleza? Não esquece de comentar Aqui embaixo aqui Comenta aqui embaixo Se você entendeu esse macete Se você faz esse macete Comenta pro Alif Eu faço esse macete também Uso no meu dia a dia Ou então Não sabia Não faço Comenta aqui embaixo Que é muito importante Que eu respondo Todos os comentários Beleza? Tô aqui fazendo aqui Uma corridinha pra casa já Se Deus quiser pegar Uma corridinha boa aqui E vamos fechar nosso diazão aí Vamos fechar nosso diazão por aqui Tá, rapaziada? Já são 2h40 da manhã Tá? 2h40 Eu comecei 4 horas da tarde Não dá mais ou menos aí Umas 11 horas 10 horas e meia de trabalho Tá, rapaziada? Achei que ia fazer um pouco mais Mas eu parei Fiquei trocando Com a rapaziada Que encontrou comigo lá na No lanche lá que eu fiz Se você não segue no Instagram Segue no Instagram lá Que você vai ver Fiquei trocando aqui Com o pessoal lá E acabei perdendo Um pouquinho de tempo lá Mas show de bola Não tem estresse não Devo fazer um trocadinho E se Deus quiser amanhã Vai ser um excelente dia Pra gente também Beleza? Vamos ver quanto a gente faturou Quando a gente ganhou Quando a gente gastou Bora Rapaziada Aqui na Uber tá 319,19 Tá, rapaziada? E aqui na InDrive Vamos ver aqui na InDrive Aqui na InDrive Ó, 42 reais Tá, rapaziada? 42 reais Quanto que você rodou, Alex? Rodei aqui, ó 2, 5, 1 Até chegar em casa aí Uns 2, 5, 3, tá? Então, rapaziada 320 da Uber Mais 42 da InDrive Dá mais ou menos aí Uns 360, 61 reais Beleza? É... Rodei 253 km, tá? Calculei 353 km Pra quem não sabe A média do meu carro Qual carro que eu uso Qual carro que... Qual o GNV Qual o cilindro Vai no meu Instagram lá Na aba Destaque Tem lá o cilindro que eu uso Tem tudo lá, tá, rapaziada? Vai no Instagram lá Que vocês vão ver E de acordo com o meu consumo Do meu carro, rapaziada Eu gastei isso aqui, ó 77 reais De GNV Beleza? Então, rapaziada Dá mais ou menos aí É... Tirando, claro Vai ter... Eu tiro combustível Tiro... É... Pneu Tiro óleo Tudo isso eu faço Uma conta diferente Eu separo sempre um valor De manutenção Pro meu carro Então Eu sei que eu tiro agora O valor do combustível Mas eu também em casa Eu tiro um valor diferente Pra guardar de manutenção Beleza? Mas, tirando o combustível Sobrou aí mais ou menos aí Uns 290 pra gente limpo Beleza? E eu vou tirar lá o resto, né? Tirar óleo Filtro Não sei o que Penil Eu tiro tudo a parte Beleza? Deixa só um recadinho, rapaziada Muita gente tá comentando Ah, vocês fazem vídeo Achando que é como se fosse fácil Como se fosse... É, não sei o que Que o pessoal faz vídeo Pro YouTube Falando que é fácil Pra ter visualização Não, rapaziada Não é fácil Fiquei mais de 11 horas na rua Tive que pegar corrida ruim Corrida boa Tive que esperar Peguei trânsito Não é fácil Ser modificativo Não é fácil Tá, rapaziada? Não é fácil Beleza? Mas é isso, tá, rapaziada? Muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Se você gostou do vídeo Deixa o likezão aqui embaixo Se você entendeu a dica que eu dei De ficar sempre offline E sempre online Pra você não ser deslogado Deixa o likezão aqui embaixo Que é muito importante Não tem pergunta isso, né? E eu vou acabei falando pra vocês aí Esse macete que eu faço É simples Mas é muito funcional Então se você gostou Deixa o likezão aí Que é muito importante Se você não gostou Comenta Eu respondo todos os comentários, rapaziada Todo mundo eu respondo Pô, Alif Não gostei disso Você não explicou direito isso Prefiro que fosse assim Faz assim Tal, tal, tal Comenta que eu respondo Todos os comentários, beleza? Todos Estão respondidos E se você gostou ainda mais, cara Se inscreve no canal Vamos chegar aí Arruma 3 mil inscritos, cara Se Deus quiser Vamos pegar aí 3 mil inscritos aí Pra gente pegar Nosso mês de setembro, tá, rapaziada? Nossa meta de setembro é 3 mil inscritos E se você gostou ainda mais Não esquece de ativar o sininho, cara O sininho é muito importante Pra quando eu postar vídeo Você ficar ciente que eu postei vídeo Tamo junto, rapaziada É isso, então Valeu Falou Fui Tamo junto